Um copão de açaí é bom em qualquer hora do dia, não é mesmo? E pra te deixar com ainda mais vontade, eu vou te dar 4 motivos pra vir correndo aqui no Língua Roxa saborear essa delícia. O açaí do Língua Roxa é o único de Brusque que é natural. Isso mesmo, o fruto é trazido direto do norte do Brasil, onde é cultivado. Nada industrializado. O Língua Roxa inovou na forma de servir o fruto. Como muita gente não gosta do sabor meio amargo do açaí in natura, aquele é misturado com banana ou morango antes de servir. Assim você recebe uma mescla de 80% de açaí puro e 20% da fruta escolhida. Uma combinação que tem feito muito sucesso. Os copos são muito fartos e você pode escolher entre os diversos adicionais, deixando um dejeitinho que você gosta. Uma delícia! Tá achando que acabou, né? Nada é disso. O Língua Roxa também conta com diversos tipos de salada pra aqueles que buscam por uma refeição mais leve e sanduíches com recheios e acompanhamentos deliciosos. É de dar água na boca, né? Então, tá esperando o que pra saborear essas delícias? Vem pro Língua Roxa ou baixe o aplicativo e receba-o no conforto da sua casa. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.